Música Presença e receptividade em nome da Atlas E eu queria explicar então como vai ser o evento hoje Então a gente está aqui em nome da Atlas Energia Renovar Então a Atlas está promovendo essa reunião em parceria com a Prefeitura Municipal Para pedir licença para entrar no município de Bom Jesus da Lá Para iniciar as atividades desses seus empreendimentos Das centrais eólicas, das centrais fotovoltaicas, desculpe Então o motivo é abrir um diálogo com os cidadãos e com seus representantes Apresentar as empresas e ouvir sugestões e manifestações E o que se aprendeu, o que Bom Jesus da Lá Aprendeu com essas experiências recentes Então como eu falei, em primeiro lugar vou chamar o senhor prefeito Bom dia a todos e a todas Bom dia gente Bom dia Nós estamos tão alegre que está chegando mais uma empresa para o Bom Jesus da Lá Eu estou morrendo de alegria E todas as iniciativas que buscarem gerar emprego e renda para o povo A Prefeitura vai dar pra ação de braços abertos Não é à toa que nós pegamos o ISS do município O imposto que o município recebe quando as empresas vêm para cá e diminuímos para atrair mais empresas ainda para o município E outros impostos vamos atrair mais ainda A Atlas está chegando hoje Uma empresa inglesa, já tivemos com eles Já falamos qual era a nossa intenção Nós baixamos os impostos E condicionamos baixar os impostos Com o objetivo de empregar mão de obra daquele local de Bom Jesus da Lapa Na hora de fazer o empreendimento Que a preferência da mão de obra for daqui Óbvio que aquela mão de obra aqui na nossa cidade Quando tiver, ela tem que vir de fora Mas a mão de obra que a Lapa tiver tem que sair daqui Que assim a gente gera emprego e renda para o povo daqui Nós já fizemos isso com a primeira Essas empresas de energia Na hora de montar elas geram muito emprego Depois diminui Por isso que o objetivo de trazer muitas Quando todas se instalarem E terminarem de instalar Só na vantagem Ou seja, nessa expectativa de 300 Já que disseram que não é mais 300 E parece que dobrou Que dobrou a quantidade de emprego na vantagem E isso me deixou mais alegre a ser empregado Como não vai ser empregado Qual o litério que vocês vão usar Se vocês vão usar o Cine Bahia Se vocês vão fazer entrevistas diretas Mas que a preferência seja Para o povo daqui de Mouros do Lapa Que mora aqui e que vive aqui Essa é a minha maneira como prefeito Então trazendo também um atacadão Então dando insensão fiscal para o atacadão Que vai estar fora de Mouros do Lapa Lá na pista Só o atacadão vai gerar 250 empregos Então trazendo as lojas americanas Só as lojas americanas Mas 200 empregos Então estou atrás de todo mundo que tiver Que quiser me falar Mouros do Lapa Estou dando desconto de imposto Estou jogando imposto há 20 anos sem pagar Para poder obter emprego Prefiro a prefeitura não arrecadar Mas empregar o povo daqui da Lapa Que muitos batem na porta da prefeitura E a prefeitura, infelizmente, não tem como empregar todo mundo Se a gente for empregar todo mundo Não tem como calçar a rua Não tem como fazer investimento Trouxe o secretário Ricardo que está ali, Lúcio Porque no primeiro empreendimento Tem algumas obrigações Cadê Lúcio? Que eu não estou vendo Tem algumas obrigações Que ficaram apenas com a área quilombola Eu entendo que empreendimento Além da área quilombola Ela pega também a cidade Para aqueles investimentos sociais Além de investir na área de quilombola Tem que investir aqui E eu desejo muito construir os crais Os crais do nosso terceiro E atingir diretamente as pessoas Mais pobres do município Da periferia E as obrigações ambientais Que a empresa tem que construir no município Por isso que está ali o secretário da mercado Está aqui todo o pessoal do crais Dos creias Dos movimentos sociais Das periferias Estou todos aqui Que eu desejo muito Que se apoie colocado na condição de outra coisa Que a gente como consegue colocar Se cada empresa construir um crais Então vamos ter crais nos bairros todos Para atender a periferia Os mais pobres Quando elas possuem Então vamos construir Nessa exceção Que a primeira empresa Ficou tudo só lá nas comunidades rurais Se não vai construir tudo lá Não vai ter mais de construir Lá e aqui na periferia Eu entendo que o impacto ambiental Além de atingir A atingir também a gente aqui na cidade Porque está muito próximo Da cidade de empreendimento Eu queria muito que você Construir isso com o encargo E com o pessoal Do meio ambiente Essa construção Tem mais de que abraçar O pessoal da Atlas A Atlas é uma grande empresa Já se entrei com eles Já pesquisei O pessoal que está com vontade enorme De trabalhar De construir Já construiu O meu ponto de vista Eles também já construaram O ponto de vista deles A cidade A gente está com vocês Com vocês É duas coisas Primeira Empregar o povo Bom Jesus da Lapa É a primeira coisa Para mim É a prioridade É o povo Aqui na cidade E a segunda Nós fizemos Desconto Do ISS Então quando vocês Forem contratar Uma terceirizada Para fazer o serviço Já descontem Do ISS Do município Já descontou De vocês E repassem direto Para os novos Desconto Sabendo que as outras coisas Que a gente Preparou para vocês Queria chamar aqui vocês Qual é o diretor-general Para entregar Já a licença De autorização De abater Instalar No nosso município Já está pronta Aqui a licença Gente, muito obrigado Boa sorte Bom trabalho A vocês Obrigado Que o povo Seja lá Pelo menos Nessa terra Hoje Seja Todos os projetos Todos os prãos Estão de acordo Está público Qualquer pessoa Pode ter acesso Na secretaria Isso é O documento público Eles têm Alguns condicionantes Só os ambientais Tá No entorno De empreendimento Tem área Real E tem área Abana E isso já está No projeto Quem quiser Ter acesso A Essas Essas Condicionantes E esse projeto Está disponível Eu quero anunciar Também Existe uma nova empresa Que está no processo De licenciamento A Chess Só que Ela está fazendo Polonia Não é Pensava Porque Ela é a energia É um parque Híbrido Energia Solar Com Eônica E essa Cataria Nós fazemos Só a licença Simples Na Que temos A híbrida Então Essa empresa É um parque Que vai produzir 200 megawatts É muito grande O parque Vai ser O maior parque Do Brasil De energia Híbrida Solar E energética E Solar É aqui Na fazenda De Marcelo Que é O processo Já estiver aqui O provento Já deu A certidão De uma Passação De sol Tudo Que foi Precisa Que nós Encaminamos Eu acredito Que até o final Do mês Essa licença Estou Concluída Tá pessoal Outra coisa No dia 18 De dezembro Vai ocorrer Em São Paulo No leilão E novas Energies Celulares A Bahia Está concorrendo Com 161 Projetos E com 161 Projetos Deu Registar Lapa Manoel Nós estamos Concorrendo Com 51 Projetos Todos Licenciados Licenciados E publicados Com licença Deu Ó Senhor A Deus Que a Lapa Pelo menos Serem contemplados Nascido Projetos Desses Eis A Lapa Hoje Em princípio Depois É o Piauí A cidade O Piauí Que é o Piauí Mas O pessoal Nós estamos Na distribuição O prefeito Equipou A nossa secretaria Quero agradecer Ao nosso prefeito E a sensibilidade Dele É uma pessoa Extremamente sensível E ele equipou Toda a nossa secretaria Em função Para dar celeridades Aos empreendimentos No mundo da Lapa Porque todos os empreendimentos Hoje pessoal Precisam de licença ambiental E ela é uma empresa Há muitos comentários Na rua Que vai haver mudança climática Que o impacto é ruim Essa empresa não provoca impacto nenhum É energia limpa É uma matriz limpa E renovável Eu vou fazer uma energia Para vocês Essa empresa Tem um desmatamento Aproximadamente De 150 hectares Um cidadão Um cidadão Uma semana passada Ele procurou Para desmatar 200 hectares Legalmente Para criar Há Ele vai gerar Um emprego só Para criar 100 cabeças De vacas E ele vai fazer O mesmo desmatamento Da empresa De vocês A previsão É de parte Chega de produtos direto E outras empresas Que tem antes Alguns Precedores de serviço Que já estão De prazer Praticamente Já fechado Que vai gerar Mais emprego Então gente Procura essa informação Eu Peço toda a desculpa Mas Vai na secretaria Eu gosto de funcionário Do pessoal Nós estamos lá Para prestar Aí a água Não é uma Uma empresa climática Que vai desmatar Não Não tem impacto No mundo Vai ser só Desmatou E depois Não existe mais E outra coisa Desde o desmatamento Há um problema De afugentamento E resgate animal Eu acito ao fato Que vocês Não acreditam Essa ele Desmatou Quase três vezes A vitória Não teve Um óbito De um animal Um óbito Se der E quem acredita Todos os animais É retirado É afugentado Caso um óbito Vê um acidente Ter um veterinário De produtor Na piorga Para levar Isso com centras Então gente Elas são empresas Sérias Que cumprem Toda a legislação Brasileira Toda E eu Estou muito Amor Com a convivência Que nós temos Não dá trabalho Então eu quero Traduzir a vocês Que não vai provocar Nenhum impacto E quero fazer Uma pergunta Enfatizando Que o prefeito Puguê Vamos dar Eu sei que a sensibilidade Vamos gerar Nossos emprego Aqui nós da Lapa Nós temos Um quadro técnico Nós temos Muitos dinheiros Ambientalistas Engenharia 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 E também a mão de onda Muito boa Para ficar Tá E eu não faço saber Se eu não imagino Quando eu trabalho Com uma pessoa Que está entregada No seu tempo Da pessoa A felicidade Muito obrigado Bom dia Bom dia Bom dia É com muito grande Prazer Com muita honra Que a gente Receba esta licença Nossa responsabilidade É nosso dever E vai ser também Nosso prazer Cumprir E vai ser cumprido Com todos os requerimentos Não só que a própria Prefeitura A própria Secretaria Coloque Com os próprios A empresa que Eu e meus colegas Representam hoje Tem como Uma das ideias principais Colaborar Com as comunidades Respetar O medio ambiente E que os empreendimentos Que fiquem Em Boque Sur de Lava Sejam Não só hoje Amanhã Mas Dentro de 10 15 anos Um motivo De orgulho Tanto para as pessoas Que colaboram Em Fasera Conte ser isto Prefeito Secretario Etc Como também Para todos A gente Que Vão se beneficiar De este De este empreendimento Eu quero agradecer A todas as autoridades Presentes Hoje A todos os pessoales Das diferentes Secretarias A todo o pessoal Que está aqui Com a gente Compartilhando Este dia grande Para Atlas Eu quero pedir Desculpas Por todas as pessoas Que estão de vez Por todas as pessoas Que estão fora Que não podem participar De este acto Com a gente Peço minhas desculpas Eu nunca imaginei Nem meus colegas Ninguém Uma recepção Tão cálida Tão abrumadora Como a que estamos tendo Neste dia Muito obrigado Ficam poucas pessoas Hoje Todos Tínhamos Muita vontade De compartilhar Este dia Con esta audiencia Nos representamos A un fundo Vamos falar Depois disso Un fundo Extremadamente Riguroso Extremadamente Exigente Na qual A qualidade A observanzas O de boa E a excelência En nosso trabalho En nosso dia a dia A ser Un dinheiro Que não é da gente Un dinheiro Que deposita Os investidores Para que se te faça acontecer Nossa responsabilidade É imensa Nós Não temos Uma entrevista Ou modo tópico Nós temos Fundos Que investen Nosa empresa Fundos De profesores De Canadá Bombeiros De Inglaterra Diuas De Escocesas Pessoal Que é a empresa De teorias Investen Nos proyectos Que a xe Que faz Por tanto É super importante Para nós E para as pessoas Que pensamos Também Nesse tipo de projeto Que esses Projetos Que a gente Está desenvolvendo Por América Na China Mais fundamentalmente No Brasil Mais aún na Bahia E mais aún Com Jesus Teñan os estándares De qualidade Mais elevados Que o mercado Pobre No Chile Entero No México E no Brasil Outro De oceiro 155 MW E o terceiro No Ceará Mais como o prefeito E o secretario Nomeamente Falaron As oportunidades Aqui em Boaños Sos de Rafa Son imensas Agora Em dicembro Temos un leilado De lujía Onde a xe Está indo Con quantos 150 MW 130 150 MW Aqui em Boaños Sos de Rafa É muito importante Prefeito E aproveito A Carona Para Presionar Ao gobernador Aos diferentes gobernadores Do nordeste Para que efectivamente Este leilado Acontece Estamos escutando Algunos Balúbios Que Comenzan A nos preocupar En tal Achamos Que a presión política E a presión Postos de trabalho Investimentos Etc É muito forte Nós não somos Unas grandes Corporações Multinacionais Não somos Unha empresa Pequena Unha empresa Que Como estou falando Temos 50 funcionarios Hoje Mas é unha empresa Que tem o objetivo De crecer E de crecer Con muita qualidade Importante Do mundo O ingesto É o inglês E coloque Nas responsabilidades De cada uno De nós Este acercamento As comunidades Nosso tratamento De crecimiento Portanto Fica fundamental Que nos Estrela 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 México Brasil Chile En base Tantos Proyectos Que a gente Já tem Para construir Como aqueles Que temos En diferentes Gravos De desenvolvimento Aqui Poder Colocar Nos leidores Na velocidade Onde a gente Também Responsablemente Pode financiar Esses Projetos E aí E aí O meu chefe Na época Hoje Nosso CEO Ou seja O diretor Geral Que representa Todas As nossas Unidades De negócio Ele Me Lançou O desafio De encontrar Os melhores Sites No nordeste Afora Então Eu disse Para ele O seguinte Chefe Eu já estudei Antes do senhor Me contratar Mas se o senhor Quer ter os melhores A gente tem que ir Primeiro em Bom Jesus da Lapa Então Foi o primeiro site Que eu visitei Na minha carreira Profissional Então eu tenho Pessoalmente Uma Uma relação De afeto Com essa terra Que Traz Uma série De atrativos De indicadores De viabilidade De energia solar Um dos principais Atrativos Que é uma questão Técnica Que pouca gente Conhece É que A latitude De Bom Jesus da Lapa Associada A irradiação Permite Que você tenha Um melhor Aproveitamento Das Placas Fotovoltaicas Em relação A outras Regiões Que a gente tem Aqui no nordeste E a região do Brasil Que tem a melhor Irradiação Então quando o prefeito Fala Que aqui é a capital De sol Isso é verdade Realmente É a capital Fotovoltaica Do Brasil Hoje Os grandes Empregamentos De energia Fotovoltaica Estão aqui Em Bom Jesus da Lapa E vão permanecer E a gente Espera Que com o apoio De todo mundo Principalmente O povo de Bom Jesus da Lapa Com a colina Que tem Inclusive Eu queria até aproveitar A presença Do seu Pedro Cassiano Popularmente conhecido Como seu Pedro Grosso Proprietário do terreno Representando De Bom Jesus da Lapa No leilão de 2015 Mas na verdade A gente tem 12 São Pedro E aqui como é a capital Da fé Aqui do Oeste Baiano A gente optou Por batizar Nossos projetos Com nomes Dos Santos Então nós temos Os projetos São Pedro Nós temos O projeto São João Temos o projeto São José E esse cluster De projetos Totalizados Hoje São mais De 800 MW Em projetos Em estudo E desenvolvimento Dos 51 projetos Que o secretário Lúcio Comentou Pelo menos Os 12 São nossos Não é o secretário Mais ou menos Isso Fora os que estão Hoje aqui Estão apresentados Nós temos aí Mais 12 14 projetos Em fase De competição De leilão Então eu trouxe Para vocês aqui Não sei se dá para ver Tô um pouquinho Biquininho Um pouco A história E a métrica Dos projetos Bom dia Bom dia Ainda Bom dia É muito Apaginante É muito Motivante Estar aqui Em um dia Laboral Deixando Talvez Muitas coisas Importantes Que fazer Para ouvir Sobre nossos projetos Sobre nossas empresas Sobre nosso empreendimento É realmente Muito emocionante Muito obrigado De verdade A todos Mais de dois anos Um pouco mais participava na construção e bastante desenvolvimento de quase todos os projetos. Isso traz novos desafios, isso física e lente aprendesse muito, trabalhar em conjunto muito perto da comunidade, e foi uma experiência totalmente nova. Sempre nossos projetos foram no norte, com muito risco e conexão ambiental, social e comunitária. Hoje em dia estamos todos preocupados de um mundo contaminado, e eu acho que quando se lhe acabe a vida, digamos, vai ter ficado feliz por ter cumprido, digamos, uma etapa de recuperar dentro do avanço do mundo como se trata. Estar gerando energia elétrica como o que é uma nova geração, porque é uma maneira de aportar ao desenvolvimento do mundo e da vida, ou seja, bem por que custeia lechuga, que ainda eu faço, mas também por ter cumprido essa nova fórmula de introdução. Nossa civilização, nossa forma de entender a vida, nossa relação com os outros, requer de energia. Mas nosso planeta tem dado señales de que necessitamos uma energia que permita manter seu equilíbrio. Para cumprir com esse propósito, em Atlas, temos aceitado o desafio de construir o primeiro projeto fotovoltaico a gran escala, situado nas proximidades de Santiago, marcando um novo hito no desenvolvimento das energias renováveis do país. Música Ubicada na comuna de Colina, na região metropolitana, a planta solar Kilapilum, conta com uma capacidade instalada de 110 megawatts. Música A planta se extende em 280 hectares, as que contam com 350 mil paneles solares. E posee tecnologia de seguimiento solar, optimizando seu rendimento. Cada um desses paneles pode encender três ampolletas, mientras que três de eles logran energizar um lugar. Música Nosso parque generará 243 gigawatts hora de electricidade anualmente, suficiente para abastecer cerca de 110 mil hogares e um benefício para o medio ambiente equivalente a retirar 22 mil vehículos de as calles de Santiago ao ano. Este projeto é parte do desafio de Chile de chegar a 2035 com um 60% de generação elétrica nacional proveniente de energias renováveis. Além disso, nossa planta foi elegida por Chile para suscribir e firmar o Acuerdo de Reducção de Emissões da COP21 de Maris. De este modo, se hace tangible o compromisso de país e de Atlas de seguir aportando a redução de emissões de gases de efecto invernadero e avançar hacia o desenvolvimento sostenível. Música 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 Então, coloca ações a serem perpetuadas, a serem realizadas ao longo da operação do empreendimento. Legal. As usinas São Pedro II e São Pedro IV, elas estão na fase de licença de instalação. O processo de licenciamento foi feito aqui, no município de São Jesus. Bom, Jesus, nós temos duas licenças de instalação, uma licença para cada usina. Isso significa que o órgão ambiental licenciador já autoriza a construção do empreendimento, contudo, para que ele comece, a Atlas aguarda a autorização do IPHAN. Só que é um quebra-cabeça, eu vou falar um pouquinho, então, dos programas ambientais que compõem, que devem necessariamente ser executados para conhecimento de vocês nessa fase de licença de instalação. A gente costuma enquadrar os programas pelos meios, ou seja, a gente tem o meio físico, que é aquilo que é ar, água, ruído, vibração, solo. A gente tem, nesse momento, a gente tem três programas de meio físico a serem executados. Temos três programas de meio biótico. A ideia é a seguinte, o programa vem para executar ações que devem prevenir, mitigar, controlar, identificados. Então, é esse o propósito. Fazendo essa mitigação, esse controle em termos de vegetação e da fauna. E a gente tem o programa de comunicação, de educação direta com a comunidade e todos os entes. E deveria ter um outro quebra-cabeça aqui, que são os programas de gestão ambiental. É composto pelo conjunto de ações de controle ambiental que devem ser executadas pela empreiteira, que vai implantar, construir a obra. E também ela é determinada, ela segue algumas normas para tratamento, por exemplo, de resíduos, por tipos de resíduos. É aqui que a gente encontra todas as orientações de saúde e segurança. Legal, isso aqui é a nomenclatura dos programas. Cada corzinha, então, está se relacionando com um meio. A gente tem, nas LIs, os programas de gerenciamento de obras, de resíduos sólidos, sinalização e controle de tráfego das vias de acesso. Para a parte de meio físico, os programas de monitoramento de ruído, processos erosivos e particulado, material particulado. Na parte do meio biótico, os programas de resgate de fauna e de vegetação. Significa o seguinte, quando for entrar para fazer a supressão, a primeira tipa da supressão da vegetação, a equipe de meio ambiente, ela vai, numa fase, inclusive, anterior, certificar que essa ação vai ser realizada, garantindo o mínimo impacto ou zero impacto provável, possível anteriormente identificado. E os programas de comunicação social, os programas de relacionamento, onde a gente tem a comunicação social, a educação ambiental e a contratação e mobilização de mão de obra. É importante observar que existe aqui um plano de segurança em emergência. Ele visa, ele antecipa cenários de riscos de acidente, ele orienta ações para minimizar esta ocorrência e existem ações de emergência, complicidades, as demandas de vocês e como é que a gente pode ajustar esse conteúdo para conseguir passar essa informação de modo adequado. E, portanto, de forma geral, a gente busca a transparência no processo, o estabelecimento do diálogo e o diálogo a gente faz a partir do momento que você conhece quem é o outro, a gente já vai falar disso, a informação, sempre que solicitava, permitindo acompanhamento e canais de comunicação que eu já vou dizer para vocês quais são. Público do programa de comunicação. De forma geral, tem dois públicos. Um público são os trabalhadores das obras e um outro público que são todos vocês. É a comunidade, todas as secretarias, os representantes do município. O programa de comunicação social se realiza através de alguns instrumentos. Esse programa aqui vai utilizar alguns deles. Os instrumentos, eles têm poder de alcance. O que significa que existem algumas informações que eu tenho que garantir que a zona rural do município tenha conhecimento. Agora, eu consigo solicitar que aquele animal seja resgatado ou afugentado e não é simplesmente mais um animal. Quer dizer, em termos de educação ambiental, aquilo que representa a biodiversidade local. E a gente tem a educação ambiental voltada para a comunidade, para o público escolar. Eu já tive aqui a oportunidade de conhecer algumas diretoras de escola e a gente já combinou que a gente vai se encontrar com uma certa frequência para a gente começar esse trabalho de educação ambiental. Mais uma vez, a proposta de trabalho, o primeiro passo que a gente propõe é sentarmos juntos com a Secretaria de Educação, Secretaria de Meio Ambiente para reconhecer o público, para entender aquilo que já está sendo praticado no município, para, então, no momento subsequente, a gente ter esse contato com esses professores, com essas escolas, com esses alunos, identifique os temas que devem ser abordados e que, obviamente, se relacionam também com as questões ambientais do empreendimento para que a gente possa, então, desenvolver ações de educação ambiental, que daqui a um ano, quando acabar essa fase de implantação, a ideia aqui é plantar semente, que ela se perpetue. E existe uma ação que é de extrema importância, que eu preciso mencionar, a proposição da Atlas da formação de uma comissão de acompanhamento do empreendimento. Qual que é a ideia aqui? É formar um grupo multidisciplinar, composto por lideranças e representantes de diversos interesses da comunidade, estabelecendo um elo entre a Atlas e a comunidade de forma geral do território. Esse nome vai permitir que vocês tenham representatividade perante a Atlas, ou seja, a representatividade desses grupos, acompanhem o encaminhamento de todas as ações ambientais e de execução da obra, e certamente nos ajude a fazer sempre um trabalho melhor, tendo a possibilidade de fazer sugestões para que a gente possa fazer esses ajustes.